Oi, meu nome é Gibran, aqui do seu canal semanal Natal em Chamas, e não posso deixar de pedir desculpas. Já faz aí, no caso, quatro sextas-feiras que eu não estava aparecendo, alguns problemas. Claro, eu sou professor e tinha a problemática do Enem, estava bastante ocupado, tem época de recuperação, mas, como prometido, vamos agora colocar o vídeo da entrevista, da reportagem, da pauta, da matéria na íntegra, quando o nosso amigo coloca aí, Demir e Naldito Mereto, finalizaram o... Meus amigos, eu tenho que interromper esse vídeo, porque eu não posso deixar de comentar no meu livro do Rubem ao Extrasy 5. Eu estou pedindo aqui uma ajuda para vocês em relação ao meu trabalho literário, e isso ajuda a manter o canal vivo. Estou, tirei mais cópias, estou vendendo o meu livro, o preço está R$ 45,00, mais as despesas do correio, aí você acrescenta mais R$ 20,00, fica tudo R$ 65,00 para qualquer lugar do Brasil. Quem quiser, entre em contato aqui pelo e-mail, para a gente aqui entrar em contato pelo WhatsApp depois, para que você queira, caso você queira, melhor dizendo, adquirir o meu livro. Agradeço muito a quem contribui com o meu trabalho. E quero também deixar claro, spoiler, próximo ano está saindo o meu mais novo livro, sim, que vai falar sobre o Mão Branca. Conto com vocês, tirando isso, vamos voltar para o outro. E vamos aos recortes! Bom, esse primeiro recorte, claro, é exatamente a página completa, a propósito, do Diário de Natal, que saiu no dia 1 e 2 de 91. Na parte da esquerda, tem matérias que não são referentes ao que a gente, ao que nos interessa, mas tem a outra parte, que é exatamente quando o Naldinho, juntamente com o Demi, finalizaram o Sapinho e o Zezinho. Vamos aqui ler tudo na íntegra para vocês, ouvintes do canal Natal em Chamas. Caldeirão do Diabo ferve novamente e dois são mortos. O velho Caldeirão do Diabo voltou a ferver às 10 horas de ontem, no interior da Sela 2 do Pavilhão de Segurança Máxima, quando os homicidas e assaltantes Fernando Gomes da Silva, 18 anos, natural de Campina Grande, vulgo Sapinho e Antônio Marques dos Santos, 18 anos, vulgo Zezinho, foram assassinados com várias cutiladas de estilete, arma improvisada por detentos. Os autores dos homicídios foram os periculosos delinquentes psicopatas Vlademi Alex de Medeiros de Oliveira, 22 anos, vulgo Demi e Ivonaldo Fernandes da Silva, 26 anos, mais conhecido por Naldinho do Mereto. Os homicídios foram praticados na presença de nove detentos que estavam na Sela 2, mas não tiveram condições de impedir a chacina por temerem os perigosos criminosos, que já contam com outros crimes de morte naquele presídio. Depois de 10 minutos de chacina, a polícia da guarda da penitenciária central João Chaves tomaram conhecimento, comunicando ao diretor coronel Luiz Monteiro. As vítimas tiveram os olhos vazados da mesma maneira como esses criminosos fizeram quando mataram os detentos Antônio Francisco da Silva, vulgo Bufinha e Francisco das Chagas Felipe, que era mais conhecido por Areia Branca, no dia 19 de 12 do ano de 1990. Autuados. Logo que o diretor da penitenciária central, coronel Luiz Monteiro, tomou conhecimento do crime, foi até a Sela 2, mandando o guarda retirar os criminosos do cubículo e conduzi-los para a 12ª delegacia, onde foram autuados em flagrantes pela delegada Maria do Carmo Macedo. E depois retornaram ao Caldeirão do Diabo, ficando recolhidos numa cela de castigo. Já a perícia do ITEP esteve na penitenciária central realizando o levantamento de praxe e depois removeu os corpos para o necrotério do Instituto, para serem examinados e liberados para sepultamento. Até o final da tarde de ontem, os familiares das vítimas não tinham chegado a Natal para liberar os corpos. As famílias são de Campina Grande. Cutiladas. No exame de necrópsia realizado no ITEP, ficou apurado que, na Olvindo Mereto e Demi, desferiram nada mais e nada menos que 70 cutiladas no corpo de Sapinho e 65 em Antônio Marques. As vítimas faziam parte da quadrilha de assaltantes de Campina Grande, que, em 28 de dezembro do ano passado, matou em Felipe Camarão o cabo da Polícia Militar Edilson do Nascimento, com dois tiros de revólveres calibre .30 e 8. Os outros dois da gangue são Carlos Antônio Belmiro, vulgo Pan e Demetrius Veiras da Silva. A quadrilha esteve praticando uma série de assaltos e arrombamentos e o cabo foi efetuar a prisão da quadrilha, oportunidade que houve uma troca de tiros e o militar morreu a caminho do hospital Valfredo Bugel, quando era socorrido. No momento do acontecimento da chacina, ontem, Demetrius e o Ban ocorreram para o banheiro, até que chegaram os guardas do presídio. Depoimentos. Quando os criminosos foram levados para a 12ª Delegacia de Polícia, o primeiro a ser ouvido pela delegada Maria do Carmo Macedo foi o Vladimir Alex Medeiros de Oliveira, que contou que no início dessa semana teve um desentendimento com o sapinho, porque ele xingou sua mãe e por isso deu-lhe um soco no rosto. Ele jurou que ia matar na primeira oportunidade que tivesse. Naquela oportunidade, Naldinho mandou que eu o deixasse para resolver em outra oportunidade. E ele, ontem, aconteceu as mortes. Mas afirmou Demi. Consta no depoimento de Naldinho do Mereto que, vendo seu parceiro esfaqueando as vítimas, entrou na chacina e desferiu também várias cutiladas no matador do cabo. Confessou Naldinho do Mereto que soma agora 8 crimes de mortes, Enquanto seu parceiro já matou 4, indagado se a chacina de ontem foi determinação da polícia, porque as vítimas haviam assassinado um cabo da polícia militar, respondeu que ninguém mandou eles matarem Sapinho e Zezinho. Apenas eles se meteram onde não deviam. E outros que fizeram o mesmo serão mortos e terão olhos vazados. Finalizando, Naldinho, o Naldinho do Mereto, afirmou que os únicos amigos que eles têm na cadeia é Paulo Queixada, Pinote e Vaca Velha. É, meus amigos, aqui está a matéria, a pauta na íntegra para vocês. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Galera, por favor, façam aquele velho pedido. Quem puder, dá um joinha para que o vídeo tenha mais alcance. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. E, por favor, quem quiser, quem tiver vontade, respeitosamente, faça seus comentários aí embaixo. Galerinha, se tudo der certo, se tudo der certo de verdade, próxima semana tem mais. Valeu!